Uma semana sem te ver Eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa e eu fico mal É ilusão achar que tudo está igual Você apareceu pra mim Não posso evitar me sentir assim Como é que eu faço pra escapar Dessa vontade que eu tenho de falar Toda hora com você Faço planos impossíveis pra te ver Mas pra mim são tão reais O que aconteceu eu nem me lembro mais Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Você me diz que não tá bem Que não para de pensar em mim também Agora antes de dormir Por um segundo eu consigo até sorrir Por que essa complicação Porque essa complicação Distância é o fim pra quem tem coração Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você Mas eu consigo segurar Pra ter certeza que ninguém vai reparar Que eu tô cada vez pior E a saudade em mim é cada vez maior Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você E eu nem sei se algum dia Eu já me senti assim Eu nem me lembro de querer alguém Como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Tão longe de você É por isso que eu quero você Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Obrigado.